Meus queridos irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossas vidas, em nossos corações, ensejando-nos o equilíbrio e a paz. O tema de hoje é por que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não dá para a gente falar de Evangelho sem começar no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como nós sabemos, foi lançado a 18 de abril de 1857. E é nesse livro que se alicerça toda a doutrina espírita. Esse livro, tem um aqui, apesar de ser um Livro dos Espíritos, dentro dele tem quatro livros. O livro primeiro, que trata das causas primárias, surgiu em 1868, o último livro de Kardec, que é a Gênesis. No livro segundo, que está aqui dentro, ele fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos Espíritos. O livro terceiro, esse é que vai nos interessar, que são as leis morais. Ele nos deu o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, Esperança e Consolações, nos fala sobre o céu e o inferno. Na parte terceira, deu o Livro dos Espíritos. Se a gente for procurar aqui, vai Livro 1, Livro 2. O Livro terceiro vai falar sobre doze leis morais. Essas doze leis morais, elas são, nós poderíamos dizer, um código atualíssimo de luz para a humanidade sofrida. Por exemplo, hoje, quando se fala em eutanásia, Allan Kardec, em as leis morais, já falou do respeito à vida como atributo de Deus. E que somente Deus tem e pode saber o momento adequado de tirar a vida de uma pessoa. Quando se fala em eutanásia, nos hospitais a gente tem que repensar. As vezes, aqueles dias, aqueles meses em que o Espírito passa recolhido em si mesmo, aparentemente em sofrimento, é um grande benefício para o Espírito. Quando se fala em aborto, que querem torná-lo legal, Allan Kardec, em as leis divinas, trata da reprodução das espécies, tanto humana como animal e vegetal. Então, veja, em 1857, Allan Kardec já estava preocupado com a natureza. Os Espíritos já falavam da natureza, já falavam respeito aos animais. Ele já tratou disso nas leis divinas. Quando se fala em transplantes, que é uma coisa atual, clonagem, fertilização in vitro, Allan Kardec já falava da tríplice injunção de forças magnéticas, do Espírito, do perispírito e do corpo. E ele, Allan Kardec, em 1857, não usou a palavra fertilização in vitro, não usou a palavra doação de órgãos. Mas ele já deixou claro que poderia ser feito. Quando o Papa leu um 13, em 15 de maio de 1891, lançou a encíclica, Revon Novaro, falando das leis sociais, abordando a problemática do trabalho de empregado e empresas, Allan Kardec, 34 anos antes, em 1857, já falou do ó, que o homem tem direito ao trabalho, ao repouso, que o mais novo tem que trabalhar pelo mais velho, conforme está exarada na lei do trabalho. Então nós observamos que o livro dos Espíritos, realmente, foi dele que saiu toda a doutrina espírita. Mas antes de entrarmos no Evangelho, vamos falar um pouco sobre a doutrina espírita. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos informa que a coordenação do nosso sistema solar está nas mãos de uma pleiade de Espíritos. Pleiade é conjunto de pessoas, conjunto de circunstâncias, conjunto de ideias. Por exemplo, uma pleiade de estrelas. São várias estrelas que fazem parte de um sistema. Quando se fala uma pleiade de pessoas, aqui nós estamos reunidos numa pleiade. Então ele diz que o sistema solar está nas mãos de uma pleiade de Espíritos superiores, Espíritos puros e sábios, do qual Jesus é um dos seus membros. Não é o único, é um dos seus membros. Então tem mais Espíritos superiores, tanto quanto Jesus. Jesus foi o Espírito mais perfeito que veio à Terra. Que veio à Terra. E o Chico Xavier, numa mensagem de 1954, deixa bem claro, ele é o governador da Terra, apenas da Terra. O que mostra que outros orbes devem ter seus governadores, e o sistema solar deve ter também um governador, que nós não conseguimos aquilatar atualmente, porque nos faltam condições de entendimento espiritual. Então veja bem, essa informação de Emmanuel, esse fato de uma pleiade de Espíritos estar cuidando de nós, nos faz pensar o seguinte, que a doutrina do Cristo seja uma doutrina, não só de amor, mas também de trabalho. Não só de trabalho, mas também de conhecimentos. Por quê? Porque todas as revelações, todas, sem nenhuma exceção, foram feitas por pleiades de Espíritos sábios e puros. Por exemplo, quando Moisés veio à Terra, havia uma pleiade de Espíritos que estava colocando naquela época, criando na época uma circunstância própria, perfeita para a vinda do Cristo. E de Moisés e os profetas, durante dois mil anos houve uma preparação, a pleiade de Espíritos que cuidava daquela circunstância, chamava-se Espírito Santo. Quando Moisés recebe os dez mandamentos, que foi uma psicografia direta, sem interferência de ninguém, direto numa pedra, aparece os dez mandamentos, que é feito com fogo. Isso já tinha acontecido antes, lá em Eleazar. Então, foi uma psicografia direta. Moisés tinha as condições de oferecer o material necessário porque os Espíritos fizessem aquilo. Então, Jesus já estava cuidando, através dos seus prepostos, de uma informação, de uma revelação, que iria ter circunstâncias, que iria ter um desiderato lá na frente. Dessa maneira, também, a doutrina espírita foi revelada por uma pleiade de Espíritos, puros e sábios. Isso nós sabemos estudando o livro dos Espíritos. Que nos dá a dimensão da grandeza e da sabedoria de cada um deles. Por exemplo, o Espírito da Verdade, que o Alexandre, que André Luiz diz aqui no livro, Missionários à Luz, é o próprio Cristo. João Evangelista, Erasto, o próprio Emmanuel, Vicente de Paula, Vianney, entre dezenas e dezenas de outros Espíritos, cada um com uma vivência, cada um com um arquivo de experiências acumuladas, e, portanto, cada um abordando um aspecto, formando, assim, uma abrangência total da doutrina espírita, que é a doutrina que nós temos como terceira revelação. As três revelações, Moisés, Jesus, eu, Espiritismo, Emmanuel, nos fala no livro do Consolador, de que, são, na verdade, três fases de uma mesma revelação divina, em épocas diferentes. E ainda nós poderíamos até dissecar mais isso, porque aqui, quando Jesus vem, já já nós vamos falar sobre isso, quando Jesus vem, Jesus estava aqui, e lança uma doutrina de amor. Mas, em 1517, Lutero publica 95 teses contra a venda de indulgência que Leão X estava fazendo para construir a Catedral de São Pedro. Também foi uma revelação que nós tivemos. Então, com o advento do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que se iniciou na Terra a terceira revelação. mas todas as revelações são revelações que trouxeram alguma informação. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, esta obra aqui, o Evangelho, ele é uma obra fantástica, que foi extraída das doze leis morais, que está no Livro dos Espíritos. ele foi extraído da parte terceira. E é uma obra fantástica, que nos ensina um código de vivência terrestre. Então, esse livro, o Evangelho, ele veio a Lume, ele foi publicado na segunda edição, em 1864. E quando ele foi lançado, o que nós percebemos nele, é que Kardec trouxe de volta a mensagem dúctil, a mensagem doce de Jesus. Nele, encontramos as palavras canoras das bem-aventuranças, a beleza poética do Sermão do Monte, em linguagem atual, referendada por aqueles que viveram na Terra, pelos Espíritos da caridade. Então, os Espíritos viveram aqui, o Vicente de Paula, por exemplo, fez a caridade, teve a sua vivência, Santo Agostinho, uma outra fantástica, e eles voltam na terceira revelação, dando a informação deles. O Evangelho, cuja palavra em greve, significa boa notícia, mas também é aceitável, a boa nova, é uma obra, que não é para se ler de vez em quando. E aí começa a apertar. Se não é uma obra para ler de vez em quando, é uma obra para ser estudada. Ao concebê-la, ou seja, extraí-la da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec não escreveu aleatoriamente. Ele era professor e seguiu um plano didático de informação. Por exemplo, no Evangelho, nós encontramos 27 capítulos, 500 títulos. Ele tratou de 500 assuntos diferentes, relativos à parte moral e conceptual para o crescimento espiritual do ser humano. E tem no final, o capítulo de número 28, que é um capítulo especial de coletâneas de preces espíritas. Ele faz sete citações do Velho Testamento e 134 do Novo. A sua elaboração seguiu uma ordem lógica, progressiva, e, por exemplo, se nós tomarmos os quatro primeiros capítulos, nós vamos ver, quando Jesus veio à Terra, Ele disse, Eu não vim para destruir a lei e os profetas. Havia uma lei que foi implantada por Moisés. Moisés havia implantado uma lei humana e uma lei divina. A lei divina era os dez mandamentos. A lei humana era o olho por olho, o dente por dente, o apedrejamento de mulheres em prostituição. apedrejavam as mulheres. Mas e os homens? O homem não era um prostituto? Então a gente vê que era uma lei humana, arcaica, para uma época. E Jesus muda essa lei. Jesus disse, Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Andai uma milha a mais. perdoai setenta vezes sete. Percebe? Então, quando ele vem, olha, vamos tomar por base, aqui está na terra. Ele veio e pôs uma lei para a terra. Ele respeitou o que estava e deu algumas informações que são essas que nós comentamos. Já preparando para o futuro. E aí, no segundo capítulo, Allan Kardec coloca Jesus já dando um salto. Ele fala, meu reino não é deste mundo. Quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, ele está falando do reino de Deus. Ele está colocando um outro reino. E aí, a hora que ele diz que o meu reino não é deste mundo, ele coloca que existe um outro lugar onde nós podemos ser felizes. E se nós fizermos aqui uma linha seccionada, dividindo aqui uma época e aqui outra época. Do ano 34, que foi quando se começou a estudar o Evangelho, aliás, quando Gesiel, que mais tarde seria Estevão, chegou no ano 35, em Jerusalém, ele estava doente, uma doença que foi contraída, porque ele estava cuidando de uma outra pessoa doente, e foi levado à casa do caminho. E ele percebeu, conforme nos narra no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, está tendo uma ressonância aí, conforme é narrado, de que à noite ele observou que Pedro pegou as anotações de Levi, que é Mateus, e leu o capítulo 13º. Então, ele já havia escrito, e mais uma coisa, não estava em papiros, estava em pergaminho, que é aquela pele de ovelha. Então, Mateus se preocupou em escrever, Jesus ia falando, ia fazendo, ele já ia fazer, simultaneamente ele ia escrevendo. Então, do ano 34 até o ano de 1857, incluindo aqui a vinda de Lutero, 1517, quando ele começa a ir contra as determinações de Leão X, e implanta o protestantismo na Terra, ele ficou somente com a Terra e o Reino dos Céus. Nada mais foi explicado para a humanidade. Olha que atraso que nós ficamos. Nós ficamos do ano 34 até 1857. Eu não fiz essa continha aí, mas dá para ter uma ideia quantos séculos que nós demoramos. a partir de 1857, explode a informação, mas acontece o seguinte, Jesus aqui já havia preparado tudo isso. Por quê? No capítulo terceiro, Jesus vai falar, há muitas moradas na casa do meu pai. Olha, Jesus estava aqui na Terra, mas já estava preparando a terceira revelação. ele já estava falando que ia ter muitas moradas e só com o advento da doutrina espírita é que nós fomos saber que moradas são essas. São moradas físicas determinadas em vários lugares da própria Terra e de outros lugares conforme nós estudamos na doutrina espírita. E foi Jesus quem falou, já preparando o advento da terceira revelação. E no capítulo quarto ele mata a informação. Ele diz ninguém poderá nascer de novo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele fala da reencarnação. Quem falou da reencarnação não foi Kardec, foi Jesus aqui quando ele chegou. Porque ele diz para Nicodemus, se Nicodemus não nascesse de novo, ele não ia conhecer o reino de Deus. Então, a gente começa a observar que a partir do quinto capítulo, o Kardec começa a falar das consolações, das instruções, e vai até o capítulo 27. Por exemplo, bem-aventurados humildes, e vai a explicação, bem-aventurados mansos e pacíficos, bem-aventurados, e vai, as bem-aventuranças. Vale a pena a gente estudar isso. Bom, muitas pessoas não estudam o Evangelho alegando várias coisas, mas eu separei três. Dizem que é uma obra repetitiva. Uma obra repetitiva. segundo, que não é necessário o estudo, que o Evangelho a gente tem que fazer assim, pega aqui e fala, vamos ver o que o Evangelho está falando para mim, aí pega e fala, olha, está falando isso. Negativo, não é nada disso. E pior, algumas pessoas dizem que é uma obra inócua e que tanto faz ler como não ler. Então, vamos falar algumas coisas contrárias. Primeiro, é uma obra super didática. Já mata a primeira questão que fala que é uma obra repetitiva. Segundo, ela foi, ela é uma obra muito didática e foi feita para ensinar. Ela foi feita para ensinar. Segundo, ela é uma obra filosófica. Essa obra fala da existência de Deus, da sobrevivência da alma, da individualidade da alma, da reencarnação e fala do esquecimento do passado. Portanto, é uma obra filosófica. Por isso que ele estudou 500 assuntos. Além disso, é uma obra evangélica. Além de ser uma obra evangélica, ela não tem assuntos repetitivos. e uma coisa, Kardec não incluiu nesta obra assuntos polêmicos. Por exemplo, se Maria era virgem ou não. Se Jesus tinha corpo fluídico ou corpo normal. Ele tomou esse cuidado. Eu vejo, por exemplo, atualmente, no movimento espírita, olá, olá daí, eu vejo no movimento espírita, pessoas fazendo palestras sobre que Chico Xavier foi a reencarnação de Kardec. O que interessa isso para consolar alguém? Fala a verdade. Fala a verdade. Digamos que a pessoa teve um filho, uma filha que foi, que passou por um acidente e ele ficou tetaprédico. Ele vem correndo aqui no centro. Chega aqui no centro apavorado, querendo conversar e tem uma pessoa falando sobre que Chico foi a encarnação de Kardec. O que vale isso para nós? Falando sobre o corpo de Jesus. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Se nós não usarmos o Evangelho e as palestras para consolar, nós estamos saindo do foco. No capítulo, por exemplo, primeiro, Allan Kardec já fala no item 9 sobre a nova era. Aqui nessa obra, no Evangelho, no capítulo 1, o item 9, ele vai falar sobre a nova era. A nova era só vai ser discutido na Gênesis, no último capítulo da Gênesis, no capítulo 18. ele fala no capítulo 3, item 2, sobre diferentes estados da alma depois da morte do corpo. E no item 3, a reencarnação em outros mundos. Será que existe reencarnação em outros mundos? Está aqui no Evangelho. capítulo 3, item 3, capítulo 2, item 3. Ele fala no capítulo 19, item 10, ele define objetivamente o que é ser médium. Tem pessoas que chegam aqui e falam vou falar essa para o Dorival. Dorival cuida da mediunidade, Dorival Martins. Então, a pessoa chega aqui e fala, olha, eu fui num centro e falaram que eu tenho que desenvolver. Então, pega aqui, sugestão, Dorival, pega aqui no capítulo 19, item 10, está explicado aqui o que é ser médium. Será que vale a pena? Será que a pessoa tem condição de ser médium? Está explicado aqui no Evangelho. Como vemos, é uma obra eminentemente doutrinária e além disso é uma obra super dinâmica. por exemplo, no capítulo 17, item 3, ele disserta sobre o homem de bem. Quem é o homem de bem? Eu lembro de um caso em que uma senhora foi procurar o Chico Xavier e ela disse uma coisa que até nós dizemos às vezes. Ela disse, olha Chico, o meu marido é uma pessoa fantástica. Ele é bom pai, ele é bom marido, ele é um amigo dos filhos, ele é companheiro das pessoas, só que o meu marido tem um defeito. O Chico estranhou, falou, qual que é o defeito, minha filha? Ele não é espírita. Quantos de nós não falamos isso? Aí o Chico disse, ah, minha filha, seu marido não precisa de espiritismo, não. O seu marido já conquistou as qualidades do homem de bem. E quem conquista as qualidades de bem não precisa de espiritismo, quem precisa de espiritismo somos nós, que ainda não conquistamos as qualidades do homem de bem. Então, o que é o homem de bem? Está aqui no Evangelho, no capítulo 17, item 4. E Allan Kardec fala sobre o espírita, o bom espírita. O que é ser um bom espírita? Ele fala e depois ele comenta. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Todos nós, quando eu digo nós, eu estou me referindo à minha pessoa. Quando nós, todos nós, temos más tendências. Nós somos pessoas, eu estou dizendo que eu estou falando da minha pessoa. Nós trazemos dentro de nós a consciência pesada, nós temos vontades imensas quando alguém fecha a gente no trânsito e a gente tem vontade de mandar para aquele lugar. Isso, se a gente não pensa, se eu tivesse uma arma eu atirava nessa pessoa. E estou falando coisa pequena. Hoje eu peguei o jornal, li que faz seis meses que a prefeitura sabe que uma determinada empresa não pode construir determinado lugar aqui em Rio Preto e eu omitio essa informação da sociedade. Ou seja, nós temos pessoas irresponsáveis no serviço público. A doutrina espírita mostra isso, por isso que os jovens precisam trabalhar e ir para a doutrina espírita e ir para a política para melhorar esse quadro. No capítulo 15, Allan Kardec fala que fora da caridade não há salvação e coloca um subtítulo. Ele diz o que precisa o Espírito para ser salvo. Ele não coloca o que precisa o homem para ser salvo. Por exemplo, se eu dissesse para o Dorival Dorival eu já estou sabendo que ele já me falou que ele tem 81 anos. Então, o Dorival tem 81 anos. Então, a gente conhece o Dorival aqui com 81 anos. Esse senhor simpático que está aqui. Mas, o Dorival que está aqui, ele vem daqui de trás que nós não sabemos se perde na história e ele vai para frente que também se perde na história. Se uma pessoa tiver um netinho, um filhinho de 5, 6 anos, ele está aqui, ó, 5 anos. Ele tem só isso de vida, mas ele vem daqui de trás e vai lá para frente. Por isso que a gente não consegue entender por que que uma pessoa de 22 anos é atropelada e fica teta plégica, ia casar o mês que vem. e nós ficamos desesperados. A família mais, puxa a vida e agora eu estou acompanhando esse caso, vou lá, o menino não mexe nem os braços porque arrebentou a sexta vértebra e como arrebentou totalmente a sexta vértebra, ela não mexe nem os braços, ela ficou um vegetal na cama. Só a doutrina espírita pode explicar isso. Muitas vezes tem pessoas que me procuram reclamando porque perdeu um braço, pessoas que entram em depressão porque perdeu a vista, pessoas que entram em depressão porque perdeu a voz. E nesse caso, não é melhor a gente ficar sem voz mas andar, conversar, não é melhor a gente ficar sem braço, mas ficar ligado no que pode fazer. Então, meus irmãos, urge, urge mesmo que os centros espíritas comecem a fazer um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda bem que o Francisco de Assis tem esse estudo. Vai começar na primeira semana de fevereiro. Por quê? Porque o Evangelho é uma luz constante no coração da criatura que tem o hábito salutar de lê-lo. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai colocando em prática algumas coisas. Por quê? Porque somos espíritos endividados e nós temos grandes erros na nossa retaguarda. E o Evangelho nos dá uma jornada renovadora no presente preparando-nos para a vida futura. Porque ensina-nos que a mensagem renovadora do Evangelho ela serve para nós e não para os outros. É muito comum a pessoa vir assistir uma palestra e diz eu estou pensando no fulano essa palestra serve direitinho para ele. A palestra serve para nós que estamos aqui. Aqueles de nós que nos incomodamos e viemos aqui. Aliás, Emmanuel diz que para fazer a caridade conosco não é com os outros não. É preciso se incomodar. E mais uma coisa nenhum espírito na obra de André Luiz nenhum espírito na codificação kardeciana fala usa o termo boa vontade eles usam o termo a vontade porque a boa vontade fez com que as cadeiras ficassem vazias porque a vontade levou as pessoas para outro lugar. As cadeiras que estão vazias são as pessoas de boa vontade que a vontade levou para outro lugar. Então nós precisamos ter vontade de transformação consciente. porque o Evangelho fala da grandeza de Deus na boca singela do povo principalmente daqueles que mais sofrem. Eu viajei muito para o Nordeste muito e olha aquele povo simples sofrido numa região inóspida árida sem recursos nenhum e a fé daquelas pessoas me comovia. Então o Evangelho fala da fé da palavra de Deus na boca singela do povo. A propósito o Emmanuel melhor o André Luiz no livro Missionários da Luz ele tem uma passagem muito interessante. Eu costumo dizer na classe que às vezes eu dou aula para o pessoal eu não dou aula eu bato papo com o pessoal que a gente tem que ficar atento a determinados detalhes da mensagem que a gente estuda nos livros espíritos. Por exemplo ele está falando aqui de mediunidade é o Alexandre que está falando para mais de 100 pessoas encarnadas e para muitos mais desencarnados e ele diz Jesus nos afirma eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo e entrará e sairá e achará passagens passagens porque audácia incompreensível imaginais a realização sobrine sem vos afeiçoardes ao espírito da verdade ou seja ao evangelho e aí ele fala o espírito da verdade que é o próprio Senhor por isso que eu afirmei que o espírito da verdade é o próprio Jesus ouvime meus irmãos se vos disponde de serviço divino não há outro caminho senão ele que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida e aqui embaixo ele dá uma outra informação sem o Cristo ou seja sem o evangelho a mediunidade é simples meio de comunicação meio de comunicação pode ser e-mail pode ser carta pode ser celular é um meio de comunicação então sem o Cristo é um celular na mão do criminoso lá na cadeia o que o criminoso faz lá com a cadeia com o celular então a gente percebe o quanto que nós precisamos estudar o evangelho fala da magia da vida como fala da caridade supostamente uma coisa fácil mas como é difícil eu fazer caridade porque a caridade nós temos que nos incomodar não tem jeito de fazer caridade sem se incomodar dar um dinheiro no semáforo é uma coisa mais simples a gente se livra do problema consciencial e dá uns trocados para a pessoa mas nos incomodarmos conversarmos com a pessoa certa feita eu disse no estudo que dá um prato de sopra para a pessoa em noite fria sem perguntar para a pessoa de onde você vem para onde você vai quem é você não é a mesma coisa que nada nós temos que nos interessar por pessoas por pessoas que fazem parte da humanidade o evangelho quando estudado ele decifra os enigmas da personalidade olha se tiver psicólogos vale isso o evangelho estudar decifra os enigmas da personalidade e mostra que somos frutos das nossas escolhas e nos prepara melhor para a grande viagem o evangelho quem lê o evangelho habitualmente se torna uma pessoa calma se torna uma pessoa sensata se torna uma pessoa que não vai ficar depressiva se torna uma pessoa que espanta a tristeza se torna uma pessoa que vai ser mais feliz na vida por isso meus irmãos nós agradecemos a Allan Kardec a monumental obra granítica que nos trouxe que é o livro dos espíritos que nos deixou como se fosse uma coluna de luz ligando-nos ao criador mas sobretudo nós agradecemos pela obra doce e fantástica que é o evangelho obra que consola que redime que orienta a humanidade sofrida por isso meus irmãos na manhã de hoje eu gostaria de concitar a todos aliás a propósito eu gostaria de dizer o seguinte que nesses dias que nós estamos falando de evangelho este evangelho pequeno aqui está à venda lá na livraria por cinco reais não é uma exorbitância cinco reais se a pessoa comprar um evangelho por cinco reais ele vai ter tempo para pensar e aí eu perguntei para o Jadir eu falei Jadir quanto custa um fardo de cerveja eu não tenho ideia eu falei eu também não mas deve ser uns quinze dezoito vinte reais lá tem o evangelho por quinze é muito mais barato com fardo de cerveja vai trazer muito mais utilidade então meus irmãos eu gostaria de aproveitar e pedir para um parente meu que está aqui o pavinho vem aqui que eu vou te dar um evangelho por favor esse é um primo muito querido que passou por inúmeros problemas inúmeras provações que Deus te ampare muito obrigado por você ter vindo que Jesus te ampare então meus irmãos concluindo muita paz a todos que Jesus nos ampare nos ilumine e que em primeiro na primeira semana de fevereiro nós esperamos junto com o Odair que é o responsável pelos cursos que tenhamos bastante pessoas para estudar o evangelho muita paz que Jesus nos ampare e nos ilumine e nos ahogou porque a gente lhe em reality tempio des e tem aqui Obrigado.